Na cidade de Campo Grande, já estava com saudades dele, meu querido amigo Gerson Vassuf, com as informações direto da capital do estado, sempre muito elegante, hoje está direto dos estúdios da rádio CBN Campo Grande. O que você destaca, meu querido? Fala, Fernando. Bom dia para você e para todos aí de Três Lagoas. Saudades de você também, meu amigo. O destaque de hoje é na área ali do meio ambiente, tá? Hoje eu acabei de chegar, inclusive, já estou aqui no estúdio, mas acabei de chegar do primeiro encontro das comissões de desastres envolvendo animais. Esse encontro aí promovido pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária. Bom, o que acontece? O Conselho Regional de Medicina Veterinária tem aí cerca de 8 mil profissionais como médicos veterinários ali também, entre eles, zootecnistas e também biólogos, tá? E eles têm lá uma comissão para tratar de desastres envolvendo animais. Que tipo de desastre? Podem ser enchentes, tempestades ou até mesmo incêndios, como os que acontecem aqui no Pantanal. E todos esses tipos de desastres envolvem, então, os animais. E esses profissionais atuam no resgate desses animais, dessas áreas, então, ali de desastre ambiental, desastres naturais, tá? Então, está sendo promovido esse encontro aqui em Campo Grande, onde diversos membros do Conselho Regional de Medicina Veterinária de todo o país estão participando aqui na capital, na sede do Conselho aqui em Campo Grande. Esse encontro a gente pode chamar ele de uma espécie de curso de capacitação para esses profissionais, para eles, então, estarem mais habituados e capacitados para atuar no resgate de animais nesses momentos, então, de desastres ambientais. Bom, quem estava por lá e também é a presidente da Comissão de Desastres Ambientais do Conselho aqui em Mato Grosso do Sul, é a professora doutora Paula Helena Santa Rita. Ela também, além de ser membro e presidente da comissão, ela também é coordenadora operacional do CRETAB, que é o Grupo de Resgate Técnicos de Animais no Pantanal, aqui em Mato Grosso do Sul. Então, ela é também, inclusive, coordenadora desse CRETAB e ela falou, deu mais detalhes aí sobre como está a situação no Pantanal. Atualmente, a gente sabe que muitos incêndios estão acontecendo por lá, já estão sendo controlados pelos bombeiros, mas acabaram, então, afetando muitas áreas no nosso Pantanal, o Sul Mato Grosso do Sul. Ela disse que as ocorrências mais recorrentes por lá de animais são de aves e também de répteis. Ela disse que os répteis têm uma dificuldade maior para se locomover nos momentos de incêndio, então, eles atuam incessantemente no resgate desses tipos de animais. E ela também diz que eles têm uma espécie ali de posto de atendimento avançado. Não dá para se chamar de um hospital veterinário, mas seria ali um posto de atendimento avançado para atender esses animais resgatados. Esse posto que é, estrategicamente, ali no município de Miranda, então, um lugar estratégico para eles atuarem no meio desse incêndio no Pantanal. Ela disse também que o número de animais resgatados ou o número de animais perdidos, o quanto a nossa fauna perdeu, ainda não tem esse balanço, ainda está sendo feito pelos bombeiros, mas ela salienta que encontros como esse, realizado hoje aqui em Campo Grande, que promovem esse conhecimento, que promovem capacitação para esses profissionais, é muito importante, porque quando esses profissionais, sejam eles biólogos, veterinários ou zootecnistas, vão para a área de combate, para a área do incêndio ali, resgatar esses animais, por mais dispostos que eles estejam, se eles não tiverem o conhecimento necessário, acabam, então, atrapalhando. Então, é importante esse conhecimento. Ela ainda disse que o GRITAP, que é o Grupo de Resgate Técnico de Animais do Pantanal, possui atualmente cerca de 20 veterinários, 7 biólogos e 2 zootecnistas, além dos técnicos de campo, que são ali principalmente os acadêmicos, que ainda estão sendo treinados e capacitados para atuarem no futuro. Ela disse que esse número ainda não é o suficiente, frente aos incêndios e aos desastres, mas que isso está sendo ampliado. Atualmente, o maior número de profissionais tem aqui em Campo Grande, e também em Colombá, se concentram, então, nesses dois municípios, mas já tem também alguns profissionais em Bonito, em Miranda e em Costa Rica, estão sendo feitos novos treinamentos. Então, está sendo realizado hoje aqui em Campo Grande esse curso, esse encontro aí do Conselho Regional de Medicina, esse encontro que não acaba hoje, ele tem três dias de programação. Hoje, a abertura foi na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária aqui em Campo Grande, mas ele ainda continua com a programação no auditório da OCDB, da Universidade Católica do Bosco, aqui na capital, durante os próximos dois dias. Então, três dias de evento no total, promovendo aí a capacitação e a disseminação de conhecimento para os profissionais da medicina veterinária que atuam no resgate de animais, seja aqui em Mato Grosso do Sul, mas também em todo o Brasil. Fernando. Obrigado, Gerson Vassuf. E ainda falando a respeito dessa seara, ou meu querido Gerson, um assunto que tem tudo a ver é o seguinte, nessa região aí de Miranda, região do Pantanal, são muitos, muitos animais que infelizmente morrem ali na via. Isso é perigoso para todo mundo. Se eu, Gerson, e você estamos ali dirigindo, a gente não vê, de repente, uma capivara, não vê um tatu, e aí acaba batendo o carro. O que acontece? É um perigo. Além de matar o coitado animalzinho, ou esse animalzinho, ele fica ali machucado, esse carro pode, de repente, até capotar. Existe alguma iniciativa das autoridades de trânsito aqui do nosso Estado, junto a esses veterinários, pensando na questão dos incêndios, automaticamente, se acontece um incêndio, acontece um desastre, esses animais vão para a via. Mas, além dos incêndios, existe alguma coisa, alguma tecnologia, de repente, algo pensado para monitorar esses animais, ou, de repente, câmeras de calor para identificar esses bichinhos, enfim, alguma iniciativa? Porque para quem pega essa região aí, para quem está passando por essa região, você tem que ir a 20 por hora. Porque a qualquer momento, você pode dar de cara com o animal ali, e aí pode dar ruim, tanto para você quanto para o animalzinho. Existe já, meu querido Gerson, alguma iniciativa? Pois é, essas situações aí nas estradas, inclusive, Fernando, foram muito comuns nos últimos dias, quando a gente trouxe imagens do incêndio, que acabou se alastrando até as margens de rodovias estaduais aqui. Então, realmente, as rodovias ali são uma roda de fuga para esses animais que estão fugindo das intensas chamas que estão no Pantanal. Bom, sobre tecnologia, eu ainda não tenho essa informação, mas sei sim que há iniciativas da Polícia Militar Rodoviária, junto aos biólogos e também aos bombeiros, para fazer esse acompanhamento desses animais. E por isso também, ainda mais ressaltando a importância da capacitação de eventos como esse, que promovem essa disseminação de conhecimento para esses profissionais que a gente tem da área, então, veterinária, sejam biólogos ou tecnistas ou médicos veterinários, atuando por lá junto aos bombeiros nesse resgate. A professora, inclusive, lá me disse que eles, geralmente, são a terceira equipe de atuação. Primeiro vão os brigadistas, os bombeiros fazem ali a contenção das chamas e depois, então, eles, como terceira equipe de atuação, entram nesse resgate dos animais e também nesse acompanhamento. Então, há sim ali uma ação planejada em conjunto da Polícia Militar Rodoviária e também dos bombeiros, junto aos profissionais de medicina veterinária, para fazer o acompanhamento desses animais, para que isso, para que, então, cessar de vez ou, pelo menos, diminuir ao máximo o número de acidentes nas rodovias que envolvem animais silvestres. Mas, sim, existe essa iniciativa e, por isso, a importância também da capacitação para que os profissionais que nós temos atuando por lá estejam cada vez mais preparados para fazer o resgate desses animais, que, inclusive, como eles mostraram lá, utilizam de embacações, aeronaves e tudo o que for necessário para retirar esses animais com a maior segurança possível, Fernando. Ô, Gerson, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma encomenda para você. Sei que você vai entrevistar o Guirangel aí em Campo Grande, dia 28 agora, no CBN em Ação, o nosso querido futurista, o Guirangel. Então, eu gostaria que você perguntasse para ele a respeito disso, né? O que reserva o futuro no quesito meio ambiente? É o que já tem de tecnologia, é, de repente, muito em breve, nós podemos ter alguma tecnologia que ajude esses queridos animaizinhos que fazem parte do nosso estado, fazem parte da nossa região, para que eles possam ter mais segurança aqui no nosso Pantanal. Aceita o desafio? Aceito, já está anotado aqui. Pode deixar que eu fale com o Guirangel, dia 29, que vai ser o nosso evento aqui em Campo Grande, o último evento do Grupo RCN desse ano, mas é importante sim, Zé, saber que tipo de ferramentas nós temos à disposição para cuidar do nosso meio ambiente também, da nossa fauna aqui de Mato Grosso do Sul. Fechado o combinado? Você pergunta para ele dia 28, aí dia 29 ele vai estar aqui, vou perguntar para ele se você perguntou mesmo, tá bom? Tchau.